Caraca, velho, quanta gente lotada, o bagulho! Vai em cima! Sejam bem-vindos, cara, a gente vai tentar corresponder às expectativas de vocês, falou? A gente vai tocar coisas novas, coisas das antigas, muitas coisas novas, a gente vai tocar quase o disco o ano inteiro com vocês. Mas essa aqui é a música das antigas, essa música poderia ter sido escrita ontem, a gente sempre dedica a um político que tá com os pés enfiados na lama e nunca falta alguém, falou? Mas nesses últimos shows, cara, a gente tem dedicado essa música um insuperável ao inigualável, comparado com José Sarney, né? É impressionante. 40 anos, cara, meu, os caras continuam aí, né? Eu acho que essa aqui é a melhor segunda. Fodendo todo mundo, cara, hein? Na verdade, cara, é... É uma geração de políticos que acreditam, cara, que o Brasil cabe dentro do bolso deles, falou, cara? E essa música pra eles, isso aqui é pro Senado brasileiro, Isso aqui é pro Congresso brasileiro, isso aqui é pra Brasília, eles te chamam aqui, País, é esse, eu acho. E aí E aí Aplausos 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 Lembro do tempo que eu quero passar Dorme pelos cantos que me faz começar Certo tempo bate o que eu quero ver Olho pelo espelho sem conhecer Hoje em dia Dorme pelas cantos que me faz começar Dorme pelos cantos que me faz começar E não vai descansar de respirar você E nunca vai me lhe fazer, eu sei quem é o seu ex doctorado. Amanhã, vai ser outro dia Amanhã, vai ser um sonho de dia Amanhã, vai ser outro 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 dia Um dia inteiro aperte o chão, fecha os olhos Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Um dia inteiro aperte o chão, um dia aperte o chão Um dia cleaner aperte o chão, um dia inteiro aperte o chão Aplausos